Que a Mãe de Jesus e Nossa obtenha para nós, de seu Filho, a graça de viver uma vida de acordo com o Coração de Deus, uma vida que seja inteiramente interior e escondida nele. Feliz daquele que aprendeu a amar Nossa Senhora, pois ela é a escola do amor de Deus. Ninguém queria amar Jesus sem aprender daquela que o amou mais perfeitamente. Santo Padre Pio, que a minha devoção a Maria Santíssima seja igual a vossa. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja o dado de Jesus e Maria, pois esteja boa noite a todos. Amém.